Antas não ganhou só uma nova igreja, mas uma nova centralidade e mais um motivo de atração. Esta foi a principal conclusão, saída da visita que o Presidente da Câmara de Famalicão e o Conselho Económico Paroquial de Antas promoveram ao Centro Religioso da Freguesia para assinalar a conclusão das obras. A nova igreja de Santiago de Antas foi construída numa encosta da cidade, junto ao Parque da Devesa, de linhas modernas, ampla e arrojada. A igreja vai responder a uma necessidade antiga da paróquia, que há muito deixou de ter capacidade para acolher os fiéis. Vamos ter mais assistência religiosa, melhores condições para fazermos o culto divino e melhor atendimento à população. Desde há várias décadas que esta obra é necessária. A igreja é bonita, a igreja é antiga, românica, tem a sua arquitetura e tem a sua história, tem também a história de muitos anos passados, mas era insuficiente. Quando havia, por exemplo, um funeral, a comunidade cristã não podia estar presente. Ficavam todos cá fora na rua. A nova igreja está orçada em 3 milhões e 200 mil euros e contou com um forte contributo dos paroquianos. Paga não está, mas fizemos grande esforço. A comunidade paroquial foi generosa. Conseguimos arranjar cerca de 1 milhão e 300 mil em donativos da paróquia. Tivemos também um grande subsídio da Câmara Municipal, que agradecemos, cerca de 230 mil. E temos que pagar agora a longo prazo os empréstimos que fizemos dos bancos, dentro daquele plano de Jéssica, que não tem juros, mas temos que indemnizar o capital. Em forma oval, o projeto é da autoria do arquiteto Hugo Correia, que quis precisamente fazer um contraste com a Igreja Românica, que permanece ao lado do Novo Templo. Foi desenvolvido algum estudo dos ícones da paróquia, daquilo que era, do ponto de vista religioso, valioso para Santiago de Antas, e foi vertido sobre uma obra que, sendo Santiago o padroeiro desta paróquia, assumimos por aí o nosso ponto de partida. E, estando ele presente, isto tudo tem a ver com a religião e as passagens da Bíblia, estando ele presente na última ceia de Cristo, assumimos o cálice, seria esta forma oval, portanto, em representação da forma oval da Igreja, os anéis são a coroa de Cristo, portanto, existem aqui uma data de indícios e de ícones, que tem a ver com passagens da Bíblia, que foram adoçados a este projeto. O arranjo urbanístico da zona envolvente que faz a ligação entre a nova Igreja e a Igreja Românica foi realizado pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal fez a sua parte, não só fez a sua parte no apoio financeiro, para que a comunidade paroquial pudesse erigir a Igreja e toda a dimensão religiosa, assim como o logradouro que integra a comunidade paroquial, mas também os arranjos urbanísticos que fizemos no contexto da Igreja Românica, permitindo que hoje tivéssemos aqui um verdadeiro conjunto, um complexo feito de uma forma harmoniosa entre o passado e o presente, em que as características, a necessidade da infraestrutura que o presente reclamava não ofuscou, nem diminuiu, muito menos menorizou o valor histórico que o legado românico da Igreja que aqui temos representa. E hoje podemos dizer que temos uma nova centralidade em Vinaldo Famulecão, num contexto de proximidade à cidade. Como sabemos, a comunidade de Antas, na União das Freguesias de Antas, em Vinaldo Famulecão, o contexto que foi arrancado há uns anos com a construção do Parque da Devesa, reclamava que esta zona alta, digamos assim, da cidade, tivesse uma intervenção. A nova igreja engloba ainda no rei do chão sete salas para atividades e um salão polivalente. A inauguração e a benção está marcada para domingo, dia 27, com a presença do Arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga.